Na aldeia já havia sempre o levantamento dos tratores, revocos. Iamos aos fardos da palha, aos fardos do feno, às batatas. Portanto, ajudavam aos outros, mas era para ir castigar o corpo. O turismo foi a partir que saí da tropa. Tinha 20 anos, mas 21. Já fui campeão nacional em 2007. Campeão Regional Norte, 2009, 2011 e 2015. Como o meu saudável, chego ao fim, hoje é o dia de comer o meu geladinho. Ou de comer o meu chocolate. Como ao sábado, como ao domingo. Isto durante o ano. Durante as dietas que fazemos para o campeonato é zero. Não abusamos nada. É tudo pesado, tudo controlado, até a água que bebemos. Calma, meu filho, tu já estás tão magrinho e ainda estás a passar fome. É o meu pai e a minha mãe. Precisas de passar tanta fome, tanta sede. Chamo-me Justiliano. Sou de Montalegre, aldeia nova. Tenho 42 anos. Treino musculação há 19 anos. E é o meu convidado esta semana no Vozes do Povo. Às vezes não é estar a criticar ninguém, mas olho para os rapazes da minha idade e olho-os com uma barriga do caraças. E eu posso vir a estar pior do que eles, mas neste momento não. Neste momento quero estar bem. Sou um bocadinho vaidoso no corpo. Para ouvir sábado, do meio-dia à uma da tarde. Reposição domingo, das 10 às 11 da manhã, na Rádio Montalegre. Reposição domingo, das 11 da manhã, na Rádio Montalegre.